Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado salve Maria ainda estamos na nossa novena do Imaculado Coração de Maria e também nas festividades do Coração de Jesus dia 9 de junho dia de São José de Anchieta José de Anchieta nasceu em 19 de março de 1534 nas Ilhas Canárias tendo ingressado na província portuguesa da Companhia de Jesus foi enviado dois anos depois as missões do Brasil ordenado sacerdote em 1566 foi escolhido para superior da comunidade de São Vicente e depois de São Paulo dez anos mais tarde foi nomeado provincial de toda a missão no Brasil revelando-se um superior cheio de sabedoria e segurança escreveu na língua dos indígenas uma gramática e depois um catecismo faleceu em 9 de junho de 1597 foi canonizado em 2014 pelo Papa Francisco e é conhecido como o apóstolo do Brasil por ter sido um dos pioneiros na introdução do cristianismo no país em abril de 2015 foi declarado copadroeiro do Brasil na 53ª Assembleia dos Bispos do Brasil peçamos a intercessão de São José Anchieta copadroeiro do Brasil que vem nos ensinar como devemos viver para que o reino de Deus aconteça em nosso meio vamos ouvir o Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículo 17 e 19 o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus glória a vós Senhor naquele tempo disse Jesus a seus discípulos não penseis que vim abolir a lei os profetas não vim para abolir mas para dar-lhes pleno cumprimento em verdade eu vos digo antes que o céu e a terra deixem de existir nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra portanto quem desobedecer a um só desses mandamentos por menor que seja e ensinar aos outros a fazerem o mesmo será considerado menor no reino dos céus porém quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus palavra da salvação glória a vós Senhor o verdadeiro cumprimento da lei consiste no dizer de Jesus em observar o que ele diz tendo disponibilidade para ensinar o que dele mesmo se aprendeu acabamos de falar de São José de Anchieta toda a sua disponibilidade e evangelização aqui no Brasil e você quantas pessoas você já trouxe para Deus e quantas pessoas você já afastou não, você não deve afastar ninguém traga sempre as pessoas para Deus cuidado para você não trazer para si mesmo nem para o seu grupo nem para o seu movimento nem para o seu clã nem para o seu grupinho você precisa trazer as pessoas para Deus e viver lá na sua realidade as moções do Espírito Santo ser grande no reino dos céus significa exatamente exercer o ensinamento com humildade e retidão entendendo que tudo o que se faz vem de Deus e é possibilitado por ele rezemos santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém nos consagremos ao Imaculado Coração de Maria Santíssima Virgem Maria movido pelo ardente desejo de amar-vos como Mãe querida e promover uma terna devoção ao vosso Imaculado Coração digníssimo de todo amor e veneração e tão transpassado de dor pelas blasfêmias e ingratidões dos homens humildemente me prostro aos vossos pés e consagro ao vosso coração doloroso e Imaculado para sempre meu corpo, minha alma, minha vida meu coração e todo o meu ser aceitai Mãe amorosíssima esta consagração e guardai-me sempre em vosso coração materno ó minha terna Mãe em vós confio quero amar-vos sempre mais e servir-vos com toda a felicidade abençoai-me protegei-me e preservai-me de todo o mal amém o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo amém Amém